Tchau a tutti! Se você está planejando uma viagem para a Toscana, assista esse vídeo. Vou compartilhar com você a minha experiência de mais de 13 anos de vivência e trabalho como guia de turismo aqui em Florença, respondendo as perguntas dos seguidores do Viva Toscana. Hoje o nosso tema é língua italiana. Será que você precisa saber italiano para visitar a Itália? Vem comigo! Eu acho muito simpático, João, você saber aquelas palavrinhas da boa educação mínimas, né? Por exemplo, buongiorno, buona sera, grazie, prego per favore, permesso. São aquelas palavrinhas de boa educação e que, se você fala na língua local, já te abre portas. Mesmo você depois não sabendo desenvolver todo um discurso, uma frase na língua italiana e tenha que, de repente, recorrer ao inglês, já fica simpático esse início. O buongiorno se diz mais ou menos até o meio-dia, a hora do almoço. Depois do almoço, passamos a dizer buona sera e o buona notte é só no momento de ir dormir. Depois, sobre o prego, eu vi que tem uma outra perguntinha aqui, que é uma palavra que os italianos usam bastante. A Heloisa Bernardo perguntou qual é o significado de prego, que você vai escutar muito aqui na Itália. Você chega num balcão e a pessoa do outro lado fala prego, ou o garçom chega pra você e fala prego. Significa, nesse caso, pois não. Pode também significar de nada. Você diz grazie e a pessoa do outro lado responde prego. Mas é muito utilizado nesse por favor, pois não, pode passar. Tipo, se a pessoa te dá passagem, ela fala prego, pode passar. Por isso que vocês vão escutar muito essa palavra. Cristina Gonçalves. Não falo nada de italiano. Consigo me virar bem na Itália com o inglês? Depende de onde você vai, Cristina. Nas grandes cidades, como Florença, Roma, Milão, Veneza, que eles estão acostumados com um grande volume de turismo, É muito comum você encontrar atendentes, seja em lojas, museus, restaurantes que falam inglês e até mesmo outras línguas. Os italianos falam bastante francês também. Então, você consegue se virar bem mesmo com outra língua que não italiano. Se você vai nas cidadezinhas menores, pode ser um pouco mais complicado, mas nesse caso, com certeza, vai ter a boa vontade do outro lado de compreender aquilo que você está falando. E a última pergunta é da Aline Grippe. Os italianos são pacientes com quem está aprendendo italiano? São. São pacientes e, com certeza, apreciam a boa vontade de um estrangeiro de estar falando italiano. Mas, às vezes, pode acontecer em cidades grandes, como eu falei, que são acostumados com turismo, como Florença, que a pessoa percebe que você é estrangeiro e aí engata um inglês para se comunicar com você. Isso acontece com algumas pessoas que estão aprendendo italiano e o que eu posso te aconselhar é falar para essa pessoa. Per favore, parla em italiano com me. Estou imparando italiano, preferisco italiano. Diga que você prefere que ela se comunique em italiano com você, porque é muito comum, quase automático para eles falarem inglês com os estrangeiros. Mas eles, sim, são pacientes e apreciam bastante esse esforço. Então, não fique tímida e fale italiano. Espero que você tenha gostado dessas dicas e, se tiver alguma outra pergunta sobre esse tema, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima! Até lá! Até lá! Até mais! Até mais! Obrigado.